Eu gostaria de saber como fazer para melhorar essa resistência sem aumentar o consumo do cimento. Excelente pergunta. Vamos lá. Tem algumas maneiras de você aumentar a resistência. Sem aumentar o consumo de cimento, aditivo pode te ajudar. Algum aditivo pode te ajudar. Outra maneira é os agregados que você tem. Talvez mudando a dosagem dos agregados entre eles pode te ajudar um pouco também. Agora, se você quiser um resultado melhor ainda, são vários fatores que podem te ajudar a chegar à resistência do peido. Você tem que ver quais os equipamentos que você tem. Vibração da máquina, ela vibrar bem ali ajuda. E principalmente a força de prensamento. O prensamento da máquina vai te ajudar a chegar na resistência. Então, não sei se você está trabalhando com uma máquina hidráulica, com uma máquina pneumática, como que é feito. Mas a compactação, cara, ela é fundamental. Uma boa força, uma máquina que tem uma boa força de compactação, vai te ajudar a chegar nessas resistências ou até mais. Música Música Legenda Adriana Zanotto